Nós estamos seguros de que nós derrotaremos o golpe nesse domingo. E essa é a convicção da presidenta, é a nossa, e principalmente nós que estamos acompanhando toda hora. Estamos seguros. O que está em jogo, como disse a presidenta, é o país, é a democracia. O que está em jogo não é partido A ou partido B. O que está em jogo é um processo democrático que o país se levanta. Qualquer democrata do país que tem compromisso com os pressupostos democráticos se levanta contra essa tentativa de golpe que não tem fato, não tem causa, não tem fato jurídico nenhum.